O reforço do Exército Brasileiro iniciou os deslocamentos para 97 cidades maranhenses, entre elas a capital São Luís. Em todo o estado serão aproximadamente 1.600 homens e mulheres atuando. O objetivo é garantir a tranquilidade durante o processo eleitoral do próximo domingo. Essa sensação de segurança vai ser aumentada para gerar a tranquilidade que a população precisa para exercer esse direito sagrado que é o voto. Então os juízes das comarcas muitas vezes solicitam por prevenção mesmo, precaução. Outras vezes é porque historicamente ocorrem pequenos problemas aqui e acolá. Então eu gostaria de ver a segurança aumentada. O general também destacou que as forças estão preparadas para possíveis eventualidades com estrutura e capacidade rápida de deslocamento. Para dar mais tranquilidade eu vou manter aqui 180 militares aqui dentro do 24 bis com um helicóptero do Exército Brasileiro que tem alta capacidade de transporte. Esse helicóptero transporta um pelotão inteiro. Ou seja, na área do Maranhão, o local mais distante é ali pelo sul do estado. Eu consigo colocar esses 180 homens lá no máximo em 4 horas. Sendo que a primeira tropa que vai chegar lá chega em 30 minutos. Ou seja, tudo isso que a gente não quer que aconteça a gente precisa estar preparado caso aconteça. Estão trabalhando nessa missão integrantes do 24º Batalhão de São Luís e também reforços de outros estados que atuarão em vários municípios. Entre eles, as cidades da região metropolitana Nós estamos com o pessoal que está aqui em São Luís, aquartelado ainda, que é quem vai prestar esse apoio de garantia e apuração para as eleições na Grande Ilha. Então, nós temos aqui seis zonas eleitorais na cidade de São Luís e mais uma zona eleitoral que fica em Ribamar. Então, esse efetivo nosso que vai ficar em São Luís vai prestar esse apoio aqui na Grande Ilha, na região metropolitana.